Tá procurando um jogo tranquilo pra poder curtir sozinho ou com mais uma pessoa? Então se liga nessa recomendação que o PG Games preparou pra você. Child of Light, da Ubisoft Montreal, é um excelente RPG por turnos ambientado em um mundo de conto de fadas. Ou seja, é um jogo em que você assume o papel de um personagem que tem diferentes habilidades e atributos, e no combate o jogador decide suas ações em um cenário estático. A protagonista é Aurora, uma jovem e adorável princesa de coração puro que precisa salvar o reino de Lemúria. Seu objetivo é percorrer esse mundo para derrotar a Rainha Negra e recuperar o Sol, a Lua e as Estrelas. Ao longo dessa jornada você vai passar por cenários belíssimos e conhecer muitos personagens interessantes e carismáticos. É realmente um conto de fadas em forma de jogo, mas com muita ação. E Aurora não é a tradicional princesa em defesa. Ela está aprendendo a ser uma heroína enquanto enfrenta inimigos sombrios que encontra pelo caminho, usando sua espada e seus poderes de luz. Às vezes ela estará acompanhada por um aliado. E além de controlar as ações de Aurora, você também pode decidir o que fazer com esse segundo personagem durante as batalhas. E durante todos os momentos do jogo, a princesa também pode contar com a ajuda do pequeno Ignícolos. A criatura elemental pode coletar recursos nos cenários, curar Aurora e causar lentidão nos adversários. O legal é que Ignícolos pode ser controlado por um segundo jogador, então dá para jogar Child of Light no sofá com o seu amigo, namorado ou até com seu filho. Outro ponto bacana do jogo é que ele é um dos RPGs por turnos mais acessíveis que existem, o que torna a experiência agradável para todas as idades. Esse é um gênero que exige mais estratégia e se você quiser, dá para mudar o nível de dificuldade para ter mais desafio. Só que se você preferir apenas curtir com tranquilidade, também é possível. E a gente não pode deixar de mencionar o visual deslumbrante desse game. Elegância e delicadeza definem muito bem o estilo artístico de Child of Light. Os cenários e os personagens foram cuidadosamente criados para compor o visual em aquarela. É tranquilamente um dos games mais lindos e criativos que eu já joguei. Child of Light está disponível para Nintendo Switch, PC, Wii U, Xbox One, PS4, PS3, Xbox 360 e Playstation Vita. Eu espero que vocês tenham curtido a recomendação de hoje. Um beijo e até o próximo PG Games! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Souza